O cronograma te ajuda a encontrar esse tempo pra você estudar, porque ele existe. Se todo mundo tem 24 horas por dia e tem pessoas que conseguem fazer um milhão de coisas e ainda assim estudam, por que outras pessoas que têm menos tarefas não conseguiriam, né? Momento pra pensar aqui. Pausa pra reflexão. Então, essa questão do tempo, essa questão do qual a ordem que eu estudo o conteúdo, qual o conteúdo que eu estudo primeiro, tudo isso, o cronograma ajuda você. Desde que ele seja feito do jeito certo. Boa tarde pra todo mundo que tá chegando por aqui. Então, é o seguinte, quero saber quem tá por aqui que é calouro pra levantar a mãozinha, falar sou calouro ou sou caloura pra eu saber quem é calouro por aqui. Pra quê, né? Pra dar as boas-vindas pras pessoas novas da live e pra que elas não se sintam perdidas sem saber o que está acontecendo. E é o seguinte, né? Nessa live de hoje falaremos sobre cronograma, que é uma parte muito importante, né? Dos estudos que a gente precisa ter. E pra quem tá aí na neura por conta da classificação do vestibulinho anterior, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Dá uma pesquisadinha que vocês conseguem encontrar, ok? Então, agora podemos começar oficialmente. Agora que eu chamei o pessoal do Telegram, a gente pode começar a nossa live aqui. E como vocês já sabem, então, né? Já colocaram no topo do caderno, eu espero. Ou pelo menos no bloco de notas, quem tá com bloco de notas aí. Qual o nosso assunto de hoje? Pra quem não colocou é como criar do zero um cronograma que pode te levar à aprovação na ETEC. William, um cronograma pode me ajudar tanto? Pode. Pode te ajudar muito. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que estão seguindo um cronograma, mas não estão. E aí, nesse caso, vai atrapalhar muito a vida dela. E outras pessoas lidam com o estudo como se fosse a festa do arroz. Eu não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas quando falam de festa do arroz, falam de bagunça, sabe? Assim, tem gente que lida com os estudos, né? De um jeito muito bagunçado. Então, a pessoa, em vez de organizar o que ela vai estudar, em vez de saber quais assuntos que ela estuda, quais momentos do dia dela que são momentos de estudo, ela pensa assim, quando eu tiver tempo, eu estudo. Sabe o que acontece quando você faz isso? Quando eu tiver tempo, eu estudo. Você vai acordar, aí você vai tomar banho, escovar os dentes. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, tanto faz se você escova os dentes antes ou depois de tomar banho. Enfim, é um critério totalmente seu. Então, você vai escovar os dentes, tomar banho, colocar uma roupa legal, tomar café da manhã. Aí você vai, sei lá, ver o jornal de manhã. Aí você vai arrumar a casa, né? Se você é uma pessoa que tem tarefas em casa pra fazer. Arruma a cama, lava a louça, barriga a casa, essas coisas assim. Aí depois você vai fazer o que? Ai, se você trabalha, eu vou trabalhar. Se você não trabalha, ai, eu vou ficar no WhatsApp com os meus amigos aqui. Vou ver umas coisas da escola, vou ver uma série, né? Parece que nunca tem tempo. Se você não condiciona quando você vai estudar, é como se nunca tivesse tempo. Sempre tem uma coisa que você precisa assistir, uma conta que você precisa ir até o banco ou até a lotérica pra pagar, caso você não use aplicativo de banco, né? Eu, graças a Deus, me livrei de filas porque eu uso aplicativo de banco hoje em dia. Mas antes eu tinha que perder ali duas horas no banco, às vezes. Daí você tem seu trabalho, você tem, às vezes, uma mensagem urgente que você tem que mandar, tem que ir ao mercado, tem que ir a aula de inglês, aula de piano, aula de balé, aula de violão, natação. Parece exagero, mas tem gente que realmente tem muitas tarefas no dia. E quando você se dá conta, você não teve tempo pra estudar. É muito comum isso. Então, o cromeograma te ajuda a encontrar esse tempo pra você estudar, porque ele existe. Se todo mundo tem 24 horas por dia e tem pessoas que conseguem fazer um milhão de coisas e ainda assim estudam, por que outras pessoas que têm menos tarefas não conseguiriam, né? Momento pra pensar aqui. Pausa pra reflexão. Então, essa questão do tempo, essa questão do qual a ordem que eu estudo o conteúdo, qual o conteúdo que eu estudo primeiro, tudo isso, o cromeograma ajuda você. Desde que ele seja feito do jeito certo. E eis uma palavra que já faz muitas pessoas ficarem de cabelo em pé, né? Feito. E não copiado na internet. Não copiado do amigo, sabe? Por quê? Eu faço questão de frisar isso. Temos pessoas que são muito novatas aqui, né? Pessoas que chegaram hoje aqui na live, pessoas que chegaram ontem e que talvez nunca tenham me ouvido falar que cronograma bom é cronograma que você mesmo faz. Ai, Lilian, mas eu achei um site... Não. Não, 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 não. O site que faz cronograma não presta. Esquece. Só existe dois lugares em que você pode fazer um cronograma. Primeiro, o famoso papel. É isso. Segundo, se você é uma pessoa que manja de Excel, de Google Spreadsheet, enfim, de planilhas, a planilha que você mesmo vai lá e faz, tá? Não, não há um programinha... Não, esquece. cronograma bom é cronograma feito por um cérebro funcionando. E desculpa acabar com a ilusão, mas o programinha que cria um cronograma não tem um cérebro. É só um robô tacando informações ali. Então você precisa entender que o cronograma tem que ser feito por você, pra você. Por quê? Porque se você pega um cronograma pronto de outra pessoa, que tem um cérebro também, foi feito pro cérebro daquela pessoa, pra rotina daquela pessoa, e não pra você, entendeu? Então teu cronograma tem que ser seu, né? E o que é um cronograma de estudos? Acho mais fácil começar dizendo que não é um cronograma de estudos, na verdade. Tem muita gente que pensa que pra ter um cronograma de estudos, a pessoa precisa chegar e fazer isso. A pessoa pega lá um papel, ó, um papel, daí a pessoa faz assim, ela vai dividir, né? Daí ela coloca segunda, terça, quarta, quinta. Coloquei a letra muito grande, gente, então o meu só tem até quinta. Aqui. Daí a pessoa faz isso, coloca assim, né? Bonito, lindo. Daí ela divide, daí ela taca a matéria. Ela coloca bio, história, português, na segunda-feira. Aí na terça-feira ela coloca Física, História, português. Aí na quarta, português, matemática, blá, 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 e assim por diante. A pessoa taca um monte de matéria no papel. Aí ela fala, pronto, eu fiz meu cronograma. Hum, não vai funcionar esse cronograma. Por que que não vai funcionar esse cronograma? Porque não é simplesmente um papel cheio de horas de estudos. Eu sei que muitas pessoas cometem esse erro, porque quando elas chegam numa escola nova, por exemplo, elas recebem uma grade horária, né? Então a grade horária tem lá. Segunda-feira, aula dupla de português, depois aula de química, depois intervalo, depois aula de química de novo, depois aula de biologia, depois aula de física. É isso. Terça-feira, aí tem lá as outras aulas que a pessoa tem. Só que a grade curricular da escola, a matriz de horários, ou seja lá como for que você chame na sua escola, eu já estudei em escolas que chamavam de grade de horários, enfim, de formas diferentes, matriz de horários, simplesmente horário, né? Então o horário da escola, ele é uma coisa que foi feita ali para um grupo de pessoas terem o primeiro contato passivo com aquele conteúdo. Ninguém está estudando quando está na escola, tá? Você estuda quando você pega a matéria em casa e você realmente se dedica a ela, você faz isso do ativo. Quando você está só na aula, ali, você não está realmente estudando, você está pegando informações de forma passiva, ok? Então é importante que você entenda isso. Aquela grade da escola era uma grade que serve para todo mundo, por quê? Porque eles não teriam como adaptar as aulas para cada pessoa, concorda? Precisaria de uma escola muito maior, com muito mais professores, com muito mais custos, né? para conseguir esse atendimento individualizado, praticamente. Então não se baseie na grade de horários da escola para criar um cronograma. Outra coisa, cronograma perto da internet não é cronograma também, já esquece, apaga isso. Copiar da melhor amiga também não é. Pegar as matérias e distribuir ao longo da semana sem ter uma técnica para isso também não é, tá? Um cronograma é um espaço ali, uma planilha, um papel, seja lá o que você escolher, em que você vai distribuir os conteúdos que você vai estudar de acordo, principalmente, com três, na verdade, quatro fatores, né? Primeiro fator, as suas metas em relação ao teu estudo. Segundo fator, o teu tempo real de estudos. Não adianta você colocar assim, ah, eu vou estudar quatro horas por dia. Não, quando eu falo de tempo real, eu falo. Você consegue estudar de manhã, de tarde ou de noite? Ah, Li, eu consigo estudar de noite. Ok. Quais dias da semana? Li, consigo segunda, quarta e sexta. Ok. Então os teus momentos de estudo são esses, as noites de segunda, quarta e sexta. É isso. Então esse é o tempo que você vai estudar, sabe? Você não pode ficar determinando horas pra você estudar, né? Ah, eu vou começar exatamente às quinze e terminar exatamente às dezoito. Por quê? Porque na escola tem esse horário travado porque você não vai aprender mesmo o conteúdo ali. Desculpa acabar com a ilusão. Você vai ter um contato básico com aquele conteúdo. Quem aprende mesmo é quem estuda aquele conteúdo depois. Por isso que tem gente que acabou de terminar o oitavo ano, né? No ano passado. E agora não lembra mais nem o tópico do oitavo ano. Por quê? Porque você não estudou. Você simplesmente teve os conteúdos na escola. É isso. Não significa estudar quando você teve conteúdo na escola. Então você não pode se basear nessa métrica de colocar. Eu vou começar e terminar em tal horário, tá? Pronograma é um lugar onde você vai colocar a distribuição das matérias que você vai estudar ali, né? Como será a sua rotina de estudos de forma que você consiga seguir aquela organização. De forma que você consiga estudar os assuntos na proporção que eles precisam. Por isso que eu falo que você não pode seguir a grade da escola. Porque toda escola, por exemplo, vai colocar assim português cinco vezes na semana. Às vezes seis vezes. Depende da quantidade de aulas que você tem. Matemática cinco vezes na semana. Aí história três vezes. Geografia duas vezes. Só que cá entre nós. Você tem mais facilidade com português ou com geografia? Ai, li, com português. Então pra que você vai colocar português um milhão de vezes na tua semana se geografia um conteúdo que você precisa de mais contato? Por isso que eu falo que você não pode se basear no que a escola faz com a grade de horários, tá? Teu cronograma tem que ser seu. Por isso tem que ser criado por você. Não pode ser um cronograma copiado da internet. Enfim, ok? E ele é então essa ferramenta, né? De estudos que é essencial pra que você consiga estudar. Porque assim você vai saber por onde começar, sabe? E não vai cair no erro de deixar pra depois, né? Algumas coisas importantes ali no início do seu estudo. Então se você vai pegar por exemplo, né? O teu cronograma de janeiro e sim, o cronograma pode mudar ao longo dos seus estudos faz parte da vida os assuntos que estarão ali nele são assuntos primeiro ali de nível básico daquele conteúdo, sabe? Os tópicos basais, ok? Então você vai estudar os assuntos na ordem que é necessária não na ordem que o teu cérebro acha que é necessária na ordem que é necessária se faltando em qual tópico aqui é básico qual tópico é intermediário é médio, né? Digamos assim qual tópico que é avançado pra que assim você consiga fluir no seu estudo, ok? Então é fundamental que você entenda o que é um cronograma e o que não é um cronograma pra parar de fazer isso aqui de colocar um monte de matéria bizarra aqui sendo que não tem organização nenhuma pra isso porque se você colocar as coisas desorganizadamente sem ter uma organização simplesmente você não vai conseguir prosseguir nos seus estudos, ok? Então é importante que você entenda, né? Que o seu cronograma precisa respeitar a sua rotina como eu falei você precisa saber então qual o momento que você vai estudar suas metas em relação ao seu estudo também são importantes o FDI que é o fator que vai determinar quais são as matérias ali pra você que são mais fáceis quais são mais difíceis qual é aquela que é impossível e o BMA que vai determinar essas matérias os tópicos, né? Na verdade qual é básico qual tópico é médio qual tópico é avançado então assim quando você faz um cronograma do jeito certo e não essa coisa bizarra, né? o que vai acontecer é que você vai facilitar a tua rotina, tá? e você vai tornar o aprendizado gradativo mas antes de dizer isso tem um outro ponto jamais faça isso aqui, ó esse cronograma que você só coloca matérias teu cronograma quem é meu aluno já cansou de ver isso mas teu cronograma tem que ser um cronograma de vida e não só de estudos por quê? porque você não é seis pessoas diferentes concorda? Lilian, como assim? o que você quer dizer com isso? seguinte você tem várias áreas na sua vida mas você é uma pessoa só então pode ser que você seja uma pessoa que estuda na escola que você é aquela pessoa que trabalha aí você tem tarefas de casa pra fazer ou seja, arrumar a casa enfim, essas coisas todas daí você faz uma aula de inglês além disso você tem que cuidar do seu irmãozinho e além disso você tem que cuidar da sua saúde também que é importante praticar algum esporte enfim, ó seis áreas diferentes na tua vida e você então também vai estudar pro vestibulinho, né? o que você precisa fazer? dar um jeito de ir no teu cronograma conciliar essas coisas todas dentro dessa ferramenta aqui que é o cronograma então não dá pra colocar só matéria Lilian, por que eu não posso colocar só matéria? qual o problema? um grande problema que existe é você colocar só as matérias no teu cronograma e aí você coloca assim quarta-feira de tarde eu vou estudar história só que na quarta-feira de tarde é o dia que a tua mãe trabalha ou teu pai trabalha e você tem que cuidar do seu irmãozinho mais novo como é que você vai estudar com o pirralho atrapalhando você a tarde inteira? né? um pouco difícil ou então pior ainda porque você pode pelo menos deixar seu irmãozinho dormindo deixar vendo o dia de desenho deixar jogando videogame enfim e estudar mas imagina que você por exemplo tem curso de francês na quarta-feira de tarde e você colocou que ia estudar a matéria pro vestibulinho naquele momento concorda que você vai deixar de estudar a matéria pra ir pro teu curso de francês e o que vai acontecer é que você vai atrasar a tua rotina você vai acumular conteúdo ou seja você vai fazer com que você não cumpra uma atividade que tava ali porque você precisou fazer outra atividade que também é importante pra você e eu entendo isso ninguém é obrigado a não ter outras tarefas importantes na vida pelo contrário todo mundo deveria ter outras tarefas importantes na vida porque equilíbrio é a chave da aprovação mas você precisa entender que se quarta-feira você tem que ir pra tua aula de francês e depois no fim da tarde cuidar do seu irmãozinho você pode colocar uma atividade de estudos ali mas como o teu cérebro às vezes esquece o teu cronograma precisa ter nele ali presente pra ele que a tua quarta-feira é um dia que você vai estudar de manhã talvez ou de noite ou talvez não seja um dia pra você estudar dependendo das tarefas que você tem aí você vai colocar em vez de colocar assim português, matemática, biologia, química fiz um monte de coisa você vai colocar amanhã, português que é a matéria que você vai estudar Lilian, posso colocar já o tópico? pode mas eu acho mais fácil que você tenha uma listinha com os tópicos na ordem deles e que você coloque a matéria mesmo porque aí se você não concluir aquele tópico você não atrasa o restante do cronograma você pode terminar aquele tópico em outro dia mas você vai colocar amanhã, português, tarde, curso de francês e cuidar do irmãozinho noite, alguma outra tarefa que você tem que fazer ou então o seu descanso enfim então você coloca outras coisas da tua vida no teu cronograma também Lilian, depois que eu criei o cronograma no papel eu posso usar algum aplicativo de organização? se você funciona bem com aplicativos de organização pode mas assim primeiro cria o cronograma numa planilha, no papel que fica muito mais fácil você consegue lembrar melhor as coisas pra colocar nele tá? aí depois você pode colocar isso na tua agenda digital do celular se você tiver uma que vai te mandar um lembrete nas tarefas que você tem que fazer que aí facilita pra você então só uma pausa aqui um adendo, na verdade pra você não cometer o erro de só colocar coisa de estudo no teu cronograma e aí acabar burlando você mesmo trolando o teu próprio cérebro sabotando o conteúdo tá bom? sabotando o teu aprendizado e aí vamos lá então voltando aos benefícios do cronograma como eu falei ele vai facilitar muito a tua rotina e vai tornar o teu aprendizado gradativo se você seguir o BMA arrisca porque o nosso cérebro não consegue aprender uma coisa mais difícil antes de aprender uma mais fácil por exemplo eu não dirijo moto mas eu conheço pessoas que dirigem moto e as pessoas que dirigem moto afirmam pra mim com todas as forças que elas só conseguiram dirigir moto porque elas sabiam pedalar uma bicicleta conduzir uma bicicleta pilotar uma bicicleta não sei qual o verbo certo porque elas sabiam andar de bicicleta vamos falar, né português, claro do dia a dia então é fato que andar de bicicleta é mais fácil do que você conduzir uma moto por que é mais fácil? e conduzir uma moto é algo que não depende só de você você não tá no controle total a moto tem um motor ali tem outras coisas envolvidas trânsito é muito pior pra quem tá de moto do que pra quem tá na bicicleta protegidinho lá na ciclovia concorda? pelo menos na minha cidade tem ciclovia em toda a faixa de avenidas então aqui é muito mais fácil andar de bicicleta do que andar de moto no caso, né não sei se em todo lugar tem ciclovia também onde não tem ciclovia certamente tem o mesmo perigo aí na bicicleta o mesmo perigo da moto de estar no meio do trânsito ali meio perdido então assim que uma pessoa precisa primeiro aprender a bicicleta pra depois ela aprender a dirigir, pilotar, conduzir seja lá como for uma moto a pessoa que tá estudando precisa primeiro saber o tópico fácil dentro de cada matéria tá? então quando eu falo começar pelo tópico básico não é começar por português não é começar por algum tópico básico, básico, básico dentro de português daí em biologia tem que começar pelo tópico mais básico de biologia daí em história começar pelo tópico mais básico de história e assim por diante com todas as matérias que você precisa inclusive única pergunta que eu vou responder aqui é a pergunta da Julia Silva ela perguntou uma coisa que é super pertinente quais matérias eu coloco no cronograma seguinte Ju tem que colocar as matérias que a prova que você vai fazer te cobra então por exemplo se você quiser fazer a prova de vagas remanescentes do ensino médio da ETEC normalmente não posso te afirmar com certeza como a próxima será porque vagas remanescentes é um negócio que muda mais do que a gente troca de roupa todo ano eles mudam um pouco a forma como eles vão fazer a seleção de vagas remanescentes é bizarro mas assim geralmente remanescentes do ensino médio português e matemática no caso do vestibulinho normal né pra todo mundo prova tradicional português matemática biologia química física história e geografia tá bom então são essas sete matérias mas eu nunca tive biologia química física na escola sim realmente tem pessoas que nunca tiveram porque são matérias que desmembram de ciências e o vestibulinho cobra com essa abordagem mais específica tá então Ju obrigada por ter colocado a pergunta que é uma pergunta que faz total sentido pra cá e bom vamos lá né um outro benefício do cronograma ele guia você no começo ao fim do teu estudo quem já passou pelo drama de começar a estudar aí no dia seguinte fala assim espera aí qual o assunto que eu estudo hoje eu já passei por isso nossa seria horrível péssimo e você começa a se sabotar no estudo né você começa a pular um assunto que era importante pra aquele momento pra colocar um assunto que você gosta e o que acontece você vai fazer a própria quebra cara aconteceu isso comigo no começo do ensino médio antes de eu aprender a estudar de verdade depois que eu aprendi a estudar de verdade isso nunca mais aconteceu glória a Deus mas antes acontecia e aí eu ficava assim meu Deus mas qual o top que eu vejo agora e qual o problema disso além de você se sabotar o que já é péssimo o teu cérebro começa a ficar com um certo rancinho do estudo por quê? porque o nosso cérebro é uma maquininha de preguiça é fato isso né e todo mundo já teve preguiça de alguma coisa na vida então o nosso cérebro gosta de alguns processos mais automáticos é por isso que por exemplo existe alguma música que você ouve que te dá sono e alguma música que você ouve que te dá energia o teu cérebro condicionou já as batidas daquela música aquela frequência sonora a uma sensação em você a mesma coisa acontece com o estudo se você condiciona já você vai sentar naquela cadeira em frente à tua mesa você vai fazer tal, 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 tal tal etapas do teu estudo né recomendo fortemente o estudo ativo estruturado tá pra você estudar e aí você já sabe que é tal tópico você senta e estuda com muito mais facilidade do que se você tiver que parar e pensar qual tópico eu estudo hoje? o tempo que você passa pensando qual tópico eu estudo hoje você perde ali meia hora aí você perde a energia que você dava pra estudar ainda seja um dia bom e no fim das contas você não estuda outra pergunta que é uma pergunta muito útil pra essa live o que é tópico das matérias vamos lá você tem por exemplo português português é essa bolinha aqui ó essa bolinha português tá era pra ser uma bolinha tá parecendo um ovo se você olhar assim dentro de português a gente tem o que? a gente tem ó classes dramaticais tá vendo? a gente tem também funções da linguagem figuras de linguagem a gente tem também tipos textuais dentro de tipos tem até uma parte de gêneros textuais né? outra bolinha dentro da bolinha ali a gente tem além desses tópicos vamos ver literatura básica o contexto da literatura básica o que significa isso? português é a matéria essas bolinhas dentro são os tópicos ou seja são os assuntos que cabem dentro da matéria deu pra entender assim? eu nunca tinha explicado desse jeito eu acho que isso fica mais fácil de entender porque muita gente confunde tópico com matéria inclusive isso entra em uma outra coisa que talvez eu não devesse falar nessa live mas eu vou falar é o seguinte gente não caiam no erro de passar um mês inteiro só estudando a mesma matéria por exemplo ah Lilian em janeiro eu só vou estudar português tá certo? não, não tá por quê? porque isso gera sobrecarga no seu cérebro fica saturado o teu cérebro tá bom? e como ele fica saturado você acaba não conseguindo aprender nem aquela matéria e tendo um bloqueio com outras matérias então o que você deve fazer? você vai estudar português matemática, biologia química, física blá 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 essas matérias todas as sete matérias que eu falei dentro de cada matéria tem os tópicos básicos então no começo dos seus estudos você vai pegar os tópicos básicos das matérias e vai colocar no teu cronograma então resumidamente os tópicos são isso são os assuntos os temas tem gente que chama de temas uns chamam de assuntos enfim os títulos como você preferir como for mais fácil pra você entender dentro daquela matéria então é como se fosse uma divisão daquela matéria em partezinhas com português é assim com biologia por exemplo os tópicos dentro de biologia você vai ter biologia celular você vai ter ecologia você vai ter ali a parte dos reinos aí dentro de reino tem os subtópicos reino animalia reino plant reino monera e assim por diante tá? então esses são os tópicos e aí os tópicos precisam aparecer dentro do seu cronograma ou melhor dentro do seu BMA ali né você vai nivelar os tópicos no BMA no cronograma você pode colocar tal matéria eu estudo em tal dia e aí vem na listinha de tópicos que você tem que você organiza de acordo com as básicas primeiro depois as médias depois as avançadas você sabe assim de segunda-feira meu dia estuda português e na semana passada eu vi o tópico mais básico agora eu vou pro próximo tópico da lista tá? e aí você vai ser guiado do começo ao fim dos seus estudos quando você tem um cronograma certo né um cronograma que funciona mesmo por quê? porque um cronograma que realmente funciona é um cronograma que ele vai te conduzir assim já que você vai saber qual matéria é em cada dia você tem lá já a listinha né quais são os tópicos aí você organiza ali quais são os básicos os médios os avançados e você vai seguindo nessa ordem ok? daí beleza Lilian é muito difícil fazer um cronograma eu particularmente hoje em dia não acho por quê? porque eu já fiz muito cronograma na vida no começo dá um pouquinho de trabalho adiando pra você mas não é impossível de fazer um cronograma tá? realmente não é impossível Lilian como você pode garantir que não é impossível? porque todos os meus alunos fazem cronograma eles são obrigados a fazer cronograma e ponto primeira semana de Tech Power era fazer o cronograma técnica FDI essas coisas que são importantes pra que o teu estudo flua adianta não falar de vários nadas você começar a estudar sem ter um cronograma feito, entende? então você precisa criar o teu cronograma certo? e quando eu falo de todos os meus alunos são realmente todos tá? então como o FDI determina quais matérias são fáceis e difíceis e qual é impossível chances são que a matéria que era difícil depois de algumas semanas estudando fique um pouco mais fácil pra você aí você pode mudar a frequência que você vai ver essa matéria dentro do seu cronograma tá? a Lai mesmo que foi minha aluna em 2018 eu acho ela mudava toda semana o cronograma dela pra ficar mais funcional pra ela tá bom? não não vou dar exemplo nenhum de cronograma sabe por quê? porque cronograma igual dos outros copiado nunca vai funcionar você tem que criar teu cronograma com base no que eu tô explicando pra você aqui então não vou jamais jamais na minha vida entregar um cronograma pronto posso te dizer como é que você pode montar isso por exemplo você vai criar uma folha eu tô acabando o meu caderno triste ai ai mas ok você vai colocar lá os dias da semana aqui eu não vou escrever dia por dia porque vocês sabem que minha letra é grande não vai caber aqui eu costumo fazer cronograma mas não sou vítica mais fácil aí você coloca os dias ok 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 peraí um, dois, três, quatro, cinco acho que tem sete passos aqui já aí você vai criar uma parte pra amanhã uma parte pra tarde uma parte pra noite tá aqui então segunda, terça, quarta quinta, sexta sábado, domingo pronto aqui em cima estão os dias aqui ó manhã tarde noite o que você faz de manhã na segunda-feira? ai de manhã na segunda-feira ali eu faço balé você vai colocar aqui ó balé espero que vocês estejam anotando tá você coloca balé aí beleza ali, segunda-feira eu gosto de estudar física porque é a matéria que eu mais odeio então eu coloco física primeiro porque aí eu não tenho virtude procrastinar certíssima você vai colocar física se é uma matéria que é muito difícil pra você coloca sozinha num dia não cometa o erro de colocar várias matérias junto com a matéria de física aí você colocou física ok o que você vai fazer então na tarde da segunda-feira? li, que horas? daí depende por quê? porque se você almoçar um dia às 13 e no outro dia às 15 concorda que vai mudar o horário por isso que eu falo de colocar o bloco de tempo e não o horário específico porque o horário específico te prende muito ok então você vai colocar tarde, física o que você faz de noite? ai li, de noite eu faço aula de inglês ou seja, uma coisa que não tem a ver com o teu estudo por vestibulinho, né e aí óbvio você dorme e você pode colocar alguma recompensa tua também você vai colocar inglês e você dorme é isso terça-feira o que você faz de manhã? ai, de manhã terça-feira eu tenho, sei lá escola pessoa estranha aqui, né ela tem escola só um dia por semana mas enfim, tá se você estuda de manhã escola todos os dias de manhã aqui, entendeu? porque o estudo você coloca de tarde outras tarefas você vai mesclando e assim por diante tem quatro fatores aí importantes tem o teu tempo disponível ou seja, essa pessoa aqui ela tem o tempo disponível de tarde então ela não vai tacar estudo de manhã você vê que de manhã ela tem escola e balé por exemplo, né daí ela vai colocar a atividade dela de estudos no período da tarde porque é o tempo que ela tem certo? então você vai ter que levar em consideração o seu tempo as suas metas de estudos vão determinar muito essa frequência que você vai estudar também não tem como chegar e falar quero ser aprovado em primeiro lugar e você estudar duas vezes por semana não, não vai acontecer, tá? já te adianto isso inclusive, ó spoiler, colher de chá aqui estudo no mínimo três vezes por semana poxa qualquer pessoa com 24 horas por dia consegue encontrar tempo pra estudar três vezes por semana ainda que sejam em dias alternados, tá? pelo menos três vezes por semana pra quê? pra que você consiga criar essa consistência no teu cérebro então as tuas metas determinam diretamente como é que você vai estudar como é que você vai organizar o teu estudo beleza? então é importante que você leve isso em consideração também as suas metas depois FDI depois BMI então são quatro fatores importantes aí fatores básicos importantes pra criar um cronograma, né? e aí a gente tem alguns questionamentos e quais eram os questionamentos mais frequentes toda vez que eu falava de cronograma qualquer pessoa da vida? Lincoln, o que é o primeiro? é o seguinte como eu falei a matéria você organiza ao longo da tua semana você não vai estudar um mês só aquela matéria no outro mês só aquela outra matéria você vai estudar as matérias juntando tá? então você vai misturar as matérias ao longo do teu dia a dia beleza? então é importante que você leve isso em consideração pra que você não cometa o erro de saturar o teu cérebro por conta de colocar uma sobrecarga de conteúdo naquela mesma matéria mas em relação aos tópicos tem que usar a técnica BMA o que é a técnica BMA? básico, médio, avançado então é importante que você leve isso em consideração, né? você não pode colocar o assunto avançado antes do assunto básico tá bom? e eu não sei como organizar as matérias ou seja, eu não sei quantas vezes por semana eu coloco cada matéria e é o seguinte vamos lá uma coisa que é importante pra você é você entender que de acordo com o seu FDI você vai ter que rever não revisar mas vai ter que ter mais contato com a matéria ao longo da semana então algumas matérias você vai estudar naquela semana e naquela mesma semana você vai talvez refazer as questões daquela matéria que você errou quando ela é mais difícil pra você normalmente tá bom? então a proporção das matérias é diferente também pra cada pessoa por isso que eu falei que eu não vou te dar um exemplo de cronograma porque se eu te der um exemplo de cronograma que funcionou por exemplo pra Karen que foi minha aluna pode não funcionar pra você porque pode ser que a Karen tenha dificuldades diferentes se tatua se eu pegar por exemplo o cronograma da Laiane que foi aprovada também não vai funcionar pra você funcionar pra Laiane se eu pegar o exemplo de um cronograma de qualquer pessoa que não seja você mesma não vai funcionar pra você a verdade é essa cronograma só funciona quando é o seu cronograma feito sob medida pra sua rotina e pras suas dificuldades que você tem é um ponto importante a se considerar Lilian e se eu tenho poucos dias na semana por exemplo três ou quatro dias na semana e eu não consigo dar conta de todas as matérias na mesma semana por exemplo eu não consigo colocar português, matemática, biologia, química, física tudo na mesma semana não tem problema cria um cronograma como se duas semanas fossem uma então assim na primeira semana do mês você vai estudar português, matemática, biologia e química se você tiver quatro dias por semana pra estudar um tópico por dia ali na segunda semana você vai estudar história, geografia e matemática entendeu? então você pode fazer esse rodíziozinho se você consegue estudar cinco vezes por semana ou sete vezes por semana e tem matérias mais fáceis pra você que você consegue colocar outra matéria junto, tudo bem mas não precisa fazer isso não precisa colocar dois tópicos por dia principalmente quem tá começando agora quem tá estudando faltando dois meses pra uma prova daí precisa agilizar um pouco o cronograma agora quem não tá não precisa fazer isso pode colocar um tópico por dia tá de bom tamanho já alguns pontos importantes pra ninguém fazer besteira por que eu acho importante resaltar isso porque a gente tem um negócio que faz qualquer pessoa cometer deslizes no cronograma tem alguns problemas ainda algumas coisas que fazem as pessoas pecarem muito no cronograma eu não quero que vocês cometam esses erros então é melhor eu já falar agora e é o seguinte não queira listar as matérias por grau de preferência então por exemplo ai Lilian eu gosto muito de história então eu queria estudar história todos os dias posso? não cara se história é fácil pra você e você gosta de história você tem que entender que história vai aparecer numa pequena proporção no seu cronograma não vai aparecer o tempo todo você tem que dar espaço pras matérias difíceis geralmente mais espaço pras difíceis tá é você dar conta do recado quem só estuda o que gosta tem um resultado que não gosta que é a reprovação você precisa entender que até na faculdade você vai estudar coisas que você não gosta é fato é muito fato eu entrei na faculdade de biologia amando biologia celular essa parte mais microscópica o que eu mais tinha na faculdade? zoologia de invertebrados que é basicamente estudar insetos nada legal nada interessante ficar estudando insetos ficar decorando os nomes das partes da pata de um caranguejo que não é um inseto mas enfim também é um ser invertebrado então também fazia parte de zoologia de invertebrados ficar decorando a posição da asa de uma mosca que é um inseto ou seja eu tinha coisas muito chatas na faculdade de biologia tinha matérias de exatas e eu detestava exatas tinha matemática tinha estatística tinha aplicativos informados exatos em biomatemática então assim nunca você vai estudar só o que você gosta nem no teu preparo pro vestibulinho nem na ETEC muito menos na faculdade futuramente você nunca vai estudar só o que você gosta e até se fizer curso com ênfase até se fizer curso com ênfase vai ter matéria que você não gosta então não queira licitar as matérias com grau de preferência isso é uma ilusão bizarra que não dá certo ok outro erro já até falei sobre esse mas é importante reforçar não queira passar um mês inteiro estudando a matéria que você gosta mais e um outro mês estudando a matéria que você não gosta como eu falei isso gera saturação no teu cérebro e que é uma coisa saturada uma coisa excessiva e o cérebro não gosta muito de excessos nem das coisas que ele gosta por exemplo os vícios vêm de excessos e eles são péssimos quem conhece alguém que tem algum vício desde vício em videogame até vício sei lá alcoólico sabe que é horrível a pessoa ser viciada em alguma coisa então você precisa entender que o teu cérebro satura se você coloca o tempo todo aquela mesma matéria por isso você precisa fazer a dança das cadeiras colocar as matérias no seu dia a dia colocar as matérias juntas então colocar português matemática biologia todas as matérias vão aparecendo na sua rotina você não pode colocar só português durante um mês só biologia durante o outro mês aí no outro mês você vai estudar somente matemática não você precisa entender que as matérias tem que ser mescladas se a gente pudesse passar a vida inteira estudando só uma matéria a gente não teria na escola a mescla aquela mistura dos assuntos sabe tal dia tem português tal dia tem história e a mistura da escola não é 100% correta por quê? porque ela não está baseada nas suas necessidades ela está feita para todo mundo de acordo com o que o MEC determina que é a matéria mais importante mas o teu preparo para uma prova não é o MEC que determina nada é o teu cérebro qual matéria mais importante mais necessária para a tua prova e qual matéria que é mais necessária para o teu aprendizado para que assim você consiga realmente ter um aprendizado direitinho então ó dois erros aqui para não cometer pelo amor de Deus gente parem de cometer esse erro quem comete esse erro outra coisa que você não pode fazer criar um cronograma daí você abre a gaveta aí vocês não estão vendo a gaveta né agora que eu entendi que não faz sentido aí você está com a cronograma da gaveta e guarda pronto não gente se fosse para guardar não chamaria cronograma chamaria sei lá calcinha que fica guardada né cronograma tem que ficar presente ali ó visível na tua cara por quê? porque se o teu cronograma está isolado se o teu cronograma está pior que a gente em tempo de pandemia que vai acontecer que você não vai estudar nada daquele cronograma tá mais uma coisa da série experiência própria eu já fiz um cronograma bem no comecinho dos meus estudos e aí eu guardei o cronograma olha que tola né em vez de deixar visível presente perto de mim eu guardei o cronograma e aí quando eu vi eu tinha estudado tudo fora de ordem uma bagunça total assim então é importante que vocês entendam o que? li meu cronograma é digital eu fiz no google o spreadsheet que é o google planilhas tá para quem não gosta de excel fica a dica o spreadsheet é mais fácil do que o excel ele é bem mais tranquilo de usar e é mais tranquilo também que o planilhas do mac então fica a dica para quem gosta de usar planilhas mas não gosta muito do excel usa o google planilhas que ele salva a vida só que vai que a internet caia por exemplo né ou então ai libi a planilha está no excel mas se o computador se ele acordar num dia e resolver não ligar então se você fez um cronograma digitalmente tira um print desse negócio e imprime e deixa perto de você em algum lugar visível ou pelo menos na telinha do seu celular porque ai se você tiver algum problema e não conseguir acessar o teu cronograma o que vai acontecer é que você vai poder ali né vê-lo em algum momento no teu celular onde você quiser tá bom? li meu cronograma é de papel mas eu tenho mãozinhos pequenos que podem rasgar se tiver alguma papelaria perto de você plastifica esse trem pra você não perder esse cronograma li mas eu vou ter que trocar esse cronograma daqui a um mês como você falou eu só vou ter ações tá se você não quiser plastificar o cronograma tira uma foto e tem uma cópia dele salva pra que? pra que você não não perca né se você perder aquela informação você vai ter que criar do zero outro cronograma e acredite em mim alterar o que é necessário no teu cronograma é mais fácil do que você criar do zero um outro cronograma como é que eu sei disso né Lilian Cruz ai ai isso é boa então assim normalmente você faz alterações no teu cronograma ao longo dos seus estudos por exemplo você vai começar a estudar pra ETEC em fevereiro vai você quer esperar passar maratona né ter a checklist pra começar a estudar oficialmente pro vestibulino então em fevereiro você começa a estudar ok você vai ter teu cronograma em fevereiro vai se você perceber que precisa fazer mudanças nele já em março ou em abril faça mudanças mas você não precisa criar do zero outro cronograma tá bom você pode fazer mudanças tal matéria que aparecia na segunda pode ser colocada pra quarta tal matéria que aparecia menos talvez eu precise estudar um pouco mais essa matéria aqui e assim por diante e olha só o que você pode fazer né pra ser mais fácil pra você tá começa o cronograma pela matéria mais simples e agora eu tô falando em relação a hora da montagem dele como assim Lia a matéria é mais simples a matéria que você já conhece então por exemplo você sabe quarta-feira é um dia em que as suas tardes elas são livres mas que é um dia que você não tá com tanta energia então coloca por exemplo o português que é aquela matéria que você gosta mais ali na quarta-feira que é um dia que tá sem energia Lia segunda-feira é um dia que eu tô assim super enérgico eu poderia salvar o mundo na segunda-feira coloca a matéria que você odeia na segunda-feira que aí você tem menos risco de procrastinar aquela matéria o nosso cérebro não tem uma linearidade na nossa energia na nossa disposição tem altos e baixos até falei sobre isso numa live esses dias de clínica de estudos né então como tem esses altos e baixos é importante que as matérias que você tem essa dificuldade essas matérias que você não gosta sabe a matéria que eu tô falando agora tá no mundo tópico você coloca a matéria que você não gosta ou que você acha mais difícil que você tende a tentar fugir dela no começo da tua semana a matéria que você não vai fugir dela porque você gosta dessa matéria daí você coloca essa matéria no meio da semana ou no final da tua semana ok e claro né adequar a sua rotina Lia e se eu realmente não tiver tempo tem alguém aqui que realmente não tem tempo levanta a mão se tiver alguém que não tem tempo por quê? porque tem uma forma de você achar tempo na sua rotina como eu falei não dá pra você se agarrar a desculpa do ai eu não tenho tempo e não estudar tudo é possível pra quem é um ser humano tá então olha só o que é importante que você entenda existem brechas de tempo o que é que são brechas de tempo? são pequenos intervalos que você tem entre uma tarefa e outra e esse tempo você pode usar pro teu estudo então por exemplo você sabe que você almoça meio dia ou almoça às 13 horas que é uma da tarde beleza daí você tem uma atividade da sua rotina você tem alguma coisa pra você fazer às 15 horas por exemplo poxa essa pausa aí das 14 que é a hora que você termina de almoçar e às 15 você pode muito bem estudar concorda? ou então a pessoa trabalha e ela tem uma hora de almoço poxa Lilian vai usar uma hora de almoço pra estudar? não ela vai almoçar em 20 minutos e usar 40 minutos pra estudar nossa Lilian mas é mancada gente quem quer conquistar aprovação precisa entender que a gente tem que fazer algumas coisas assim que são necessárias pra nossa rotina algumas coisas que são importantes então eu lembro quando eu fazia faculdade de biologia eu estudava em tempo integral porque eu escolhi biologia na Unesp que é em tempo integral daí eu tinha reunião de um dos projetos que eu participava dentro do meu horário de almoço então sim eu tinha que parar o meu horário de almoço com medo super rápido pra ir pra uma das reuniões que eu tinha daí eu fazia estágio num laboratório olha só naquilo eu ser cientista então eu fazia estágio num laboratório daí além disso eu dava aula num cursinho uma vez por semana um cursinho comunitário e além disso como se não bastasse eu estava fazendo uma iniciação científica então eu tinha todo o direito do mundo de dizer que eu não tinha tempo mas eu tinha que achar tempo então às vezes entre uma reunião e outra ou então às vezes no intervalo de uma aula e outra eu tinha que aproveitar pra fazer alguma coisa então assim cara se tua rotina é super corrida você também consegue fazer isso tá e eu poderia trazer o exemplo de vários alunos meus também que também tinha uma rotina muito corrida lembro até hoje da Márcia a Márcia muitas vezes ela assistia a aula fazendo anotações ali enquanto ela fazia alguma outra atividade que era mais motora sabe que não exigia tanto raciocínio então assim é importante que você encontre essas brechas de tempo ok e é o seguinte obrigada a todo mundo que ficou aqui nessa live obrigada pela participação de vocês parabéns pela participação de vocês então porque chegamos ao fim dessa explicação um tanto longa sobre cronograma mas cronograma é algo realmente importante então não tinha como eu simplesmente pincelar tudo que eu falei em 10 minutos sabe e deixar uma coisa muito vaga então você precisa colocar isso em prática para criar um cronograma que realmente funcione para você se você é novo por aqui se inscreve no canal tem um botãozinho de inscrever-se aqui no canal clica no gostei se você gostou e agora eu espero que você não vai embora de inscrever-se